E olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Aqui eu vou mostrar agora o aplicativo que eu faço nos vídeos de tela e o do VivaVídeo também. Vou começar pelo VivaVídeo. Ele é esse. Tá? Ele não é assim mesmo. Você tem que atualizar ele para ele ficar diferente. Ficou de modo muito diferente e ele fica muito legal, tá? E aqui eu tenho outros aplicativos que você pode instalar. Só que é vírus. A maioria. Tá? E esse daqui é que eu uso para fazer os vídeos, tá? Esse. Você tem que apertar no áudio, assim naquele negocinho, assim naquele quadradinho, para vocês poderem escutar a sua voz, como agora vocês estão escutando. Tá? Você vai vir aqui no pré-story. Vou pesquisar aqui esse nome. Ah, vai aparecer vários, tá? Ah, mas não é clicando em outro. Você pode olhar, você pode ver qual que você acha legal. Mas o que eu gostei mais foi esse. Grave vídeo inteiro sem rótulo, tá? Ele já está instalado. Não preciso atualizar. Aqui tem muitas pessoas que gostaram. Aqui... Aqui mostra mais, né? Também... Só que eu não gostei de nenhum. Gostei mais desse, tá? Esse e também junto eu tenho o Viva Vídeo. Olha, posso me guardar? Viva Vídeo. Ele... Eu não sei se ele dá para gravar por tela. Eu nunca pensei que eu sei que saber. Mas eu estalei esse que eu acabei de mostrar, que é o vídeo de tela sem rótulo. E eu achei melhor. Muito bom ele, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se inscrevam no canal. Tá? E pera, eu vou mostrar como que fica os vídeos do Viva Vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Viva Vídeo. Ó. Eu vou mostrar um que eu fiz. Que eu fiz da Larissa Manoela. Tá? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. E pra um... Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Foi isso Tem mais Tem mais Tem esse da adolescente Tá E assim os vídeos E esses são meus aplicativos E aqui tem mais aplicativos E tchau, tchau, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijão, tá?